Salvações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanios Evil aqui, ou seria Residente Alanios? Qualquer uma das duas versões tá bom, se é mal do mesmo jeito. Na verdade, o primeiro ficou a residência do Alanios, mas tudo bem. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios pra poder comentar novamente de Resident Evil 3 Remake com vocês. Por que, galera? Saíram aí algumas informações adicionais sobre o jogo, uma entrevista aí que os desenvolvedores deram pra revista Famitsu, que a gente vai comentar os nomes deles daqui a pouquinho. Comentando, cara, algumas coisas que eles vão adicionar no game, algumas que eles vão modificar, que são, ao mesmo tempo, interessantes e até um pouco preocupantes, eu diria. A gente vai debater sobre isso aqui daqui a pouquinho, mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então, vamos lá, meu querido Alanios, começando a falar aqui, cara, sobre essa entrevista para Famitsu que os desenvolvedores Masao Kawada e Peter Fabiano deram aí pra revista. Eles comentaram, cara, o primeiro ponto que a gente vai destacar aqui pra gente poder debater, que o Resident Evil 3 Remake, ele vai ser mais focado na ação, diferente do que eles fizeram no Resident Evil 2 Remake, que já é o primeiro ponto aí pra gente poder discutir aqui, porque a gente viu, cara, que no remake do 2 ali, o horror, ele tá muito enraizado, principalmente no início do jogo ali, entendeu? O jogo, de fato, é aterrorizante. A cada corredor daquela delegacia ali, meu amigo, o orifício, ele fechava de tal forma que era complicado até andar de vez em quando, né, Alanios? E eles modificarem de tal forma, assim, o Resident Evil 3, pra ser focado mais na ação e tirar um pouco desse sentimento de horror, me deixa um tanto preocupado, mas nem tanto, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o porquê. O que você acha, hein, Alanios? Eu já comentei algumas vezes, né, que no Resident Evil 2, ele me pegou de surpresa quando, pela primeira vez, enquanto eu tava jogando, eu me encontrei com aquela sensação de que eu não estava seguro em lugar nenhum, quando eu tava dentro de uma sala, e de repente, o zumbi vai lá e me arrebenta a porta e traz uma galera lá pra trocar uma ideia comigo, entendeu? Ha! Traz uma galera pra trocar uma ideia comigo. Ó, vamos conversar sobre a nossa janta de hoje aqui, ó? Foi ali que eu percebi o quanto eu tava lascado, jogando Resident 2, e foi onde o medo pegou, entendeu? Agora, a mesma sensação, eu lembro que eu tinha, quando eu jogava Resident Evil 3, quando o Nemesis aparecia. Tinha uns zumbis, passava direto, dava uns tiros em alguns, mas, a hora que o Nemesis aparecia, é onde eu tinha a sensação de que eu não tinha o que fazer, né? Se eu quisesse fazer alguma coisa, o máximo que eu podia era ficar sentadinho no canto chorando, pedindo pra Deus tirar aquele bagulho de lá. Esperando a linguiça dele te bater. É, exatamente, entendeu? Porque ele vinha lá querendo a linguiçada, e era só a linguiça de um lado e eu correndo pro outro. Linguiça pra um lado e eu correndo pro outro. Que analogia maravilhosa, viu, cara? Pois então, cara, esse é o ponto de preocupação que eu comentei, que ao mesmo tempo não me deixa tão preocupado assim, por quê? Nas minhas memórias, quando eu joguei o Resident Evil 2 original e o Resident Evil 3 original também, eu lembro de o 2 ter me causado mais essa sensação de medo, de horror, do que o 3 propriamente dito. Por quê? O Nemesis, ele te persegue durante o jogo inteiro, cara. Então, a gente tem mais aquela sensação de tensão, de desespero, de a cada corredor que a gente virar, o Nemesis pode estar lá. Então, assim, a ameaça dos zumbis, dos hunters e dos outros inimigos que tem lá no jogo eram minimizadas pela presença do Nemesis o tempo todo, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o fator de grande diferença do Resident Evil 2 pro 3, entendeu? Tudo bem que o 2 tem um Mr. X, mas é depois de um tempo. O Nemesis não, o Nemesis tá ali desde o início. O Resident Evil 2 e meio que eu senti essa mesma coisa. Por exemplo, no início do jogo, é aquele horror, é aquele medo, são zumbis, leakers, ainda mais pela perspectiva da câmera, que tá diferente, os zumbis estão mais próximos, proporcionam uma maior imersão. Então você fica com um medo maior. Mas, quando o Mr. X apareceu, eu senti a mesma coisa que eu senti no Resident Evil 3 original quando eu joguei, que foi aquela sensação de, tipo assim, mano, eu vou virar aqui esse corredor, o Mr. X pode estar ali no Resident Evil 2 e meio que a gente escuta os passos do Mr. X, a música muda quando ele tá perto também. Então, os zumbis, os leakers e tudo mais passaram a ser uma preocupação minimizada por conta disso aí. Então, eu acho que essa é a principal diferença entre os dois jogos, entendeu? Eu não lembro se o 3 original tem essa pegada de medo e horror como o 2 passa pra gente, porque tem tanto tempo que eu não jogo o 3 que certas coisas eu esqueci. Então, eu convido vocês a comentarem aqui embaixo se eu tiver errado quanto a isso, se realmente o 3, ele carrega ainda essa pegada de horror aí, como tem no 2, ou se vocês concordam que no 3 realmente é minimizado por conta da tensão e do desespero que o Nemesis causa, né, Alanis? Nessa questão de tá focado mais na ação, a Capcom já fez um Resident Evil que é mais focado na ação e tem esses momentos de perseguição, que se chama Resident Evil 6, a ovelha negra do Resident Evil aí. A campanha do Chris mais especificamente foca nisso, né, cara? Exatamente. E o Resident Evil 5 também, ele é mais focado na ação. Mas o porquê que eu quero comentar a respeito do 6? Porque no 6, na campanha do filho do Wesker, o Jake, com a Sherry, você tem os momentos de encontro com aquela criatura lá, o Gustanak, uma espécie de Nemesis do jogo. Ali existe uma sensação diferente de quando você joga com a Sherry e quando você joga com o Jake, porque ele é mais versátil, ele é mais poderoso e tal. Só que, de um modo geral, eles tentaram trazer essa sensação. Nos momentos em que ele aparecia, eu não sentia aquele desespero de como se eu não tivesse o que fazer. Sim. Mas eu sentia a tensão de ter um bicho na minha frente ali que não adianta o que eu faça, ele vai continuar vindo. Que é a sensação de você estar enfrentando o Nemesis, né? O que que eu penso a respeito das mudanças que eles podem fazer no Resident Evil 3? Pensando nesse foco mais na ação. O que eu imagino é o seguinte, o jogo provavelmente não vai ser descaracterizado a ponto de você não sentir mais a sensação de estar jogando Resident Evil, como aconteceu ali na campanha do Resident Evil 6, né? Com o Chris. Eu acho que dá pra eles trabalharem em cima da questão do 2, só que você vai ter menos cutscenes que focam no quanto o ambiente é sombrio e nessa sensação de que você não tem o que fazer. Você trazer a coisa mais pra ação é você focar mais nas perseguições do Nemesis, é você criar mais ferramentas, né? Mais artifícios pra que a Jill possa lidar com essas situações, né? Então você vai ter uma Jill que possa ser parecida com o Leon no Resident Evil 4, por exemplo. Uma coisa que o Renato, aqui do Meia Lua, comentou comigo, eu achei muito interessante a frase que ele mandou pra mim, que ele comentou sobre o Resident Evil 3 ser um jogo mais de perseguição do que qualquer outra coisa, porque é o Nemesis atrás de você o jogo inteiro. Então cria-se essa tensão e esse desespero durante todo o jogo e essa é a sensação que permeia mais do que o horror, do que o medo. Na verdade, o medo sim, né? Porque a gente tem medo do Nemesis. É um bicho monstruoso, complicadíssimo de se enfrentar, entendeu que pode aparecer a qualquer momento lá e te dar um susto, um jump scare e tudo mais, que acontece no Resident Evil 3. Esse negócio deles voltarem mais pra ação, eu não acho que possa se aproximar com o que eles fizeram com o Resident Evil 6 e o Resident Evil 5 por conta até mesmo da atmosfera. Ainda é uma Raccoon City dominada por zumbis, tem os diferentes monstros ali ainda, o Nemesis e tudo mais, só que até onde eu me lembro também, o Resident Evil 3, ele era um jogo que se passava em cenários mais abertos também. Ele não passa tanto tempo, até onde eu me lembro, dentro da delegacia, como foi o Resident Evil 2. Então, eu acho que isso minimiza também essa sensação de claustrofobia que a gente tem quando a gente tá dentro da delegacia, diferente de você andar pelos becos da cidade, por exemplo. Então, sim, apesar de eu ficar um pouco preocupado, eu confio no trabalho dos caras, eu acho que eles vão respeitar a essência do Resident Evil 3 Remake, vão tornar o Nemesis um personagem ainda mais complicado de enfrentar, que eles disseram que o Nemesis vai ter mais artifícios pra nos enfrentar, entendeu? Pra poder deixar a gente com mais tensão ainda do que a gente já ficou, correr no Resident Evil 3 original. Mais linguiça. Correr, desviar da linguiça, é isso aí. E ainda um outro ponto aqui, Alan, pra gente comentar rapidamente, os desenvolvedores comentaram sobre mudanças que eles irão fazer na história, entendeu? Eles até ressaltaram aqui um personagem chamado Dario Rosso, que foi confirmado no elenco, e ele vai ter um papel maior na história de acordo com os desenvolvedores. E também teve uma thread no fórum do Reset Era, que comenta também sobre eles fazerem mudanças na história, entendeu? Não pontuaram o que exatamente vai mudar, mas eles devem mexer assim como eles mexeram em algumas coisas no Resident Evil 2, entendeu? Tipo, a parte do caminhoneiro lá, no início do jogo, que é mordido e tudo mais, a parte do posto de gasolina que a gente para antes de chegar em Raccoon City, propriamente dita, não tinha também. Fora outros momentos que eles modificaram durante o jogo ali, alguns diálogos e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma mudança muito bem-vinda, entendeu? Eu já comentei isso em outros vídeos, inclusive, principalmente de Mortal Kombat aí, quando a gente comenta a respeito. Eu sou super a favor de mudanças e de adição de novos conteúdos, desde que eles respeitem a essência da obra. Eu tô animado pra poder ver o que eles vão fazer, e eu tô ciente da bagunçada que eles deram no lore do Resident Evil 2 Remake, né? A Monique do Resident Evil Database já explicou muito bem a respeito disso e tal. Então, vamos torcer pelo melhor, né, cara? Pra que eles não baguncem como eles fizeram no Resident Evil 2 Remake, e que sejam coisas que acrescentem a história de fato, né, Alânio? Eu me lembro muito bem que no Resident Evil 2 Remake ali, os desenvolvedores falaram esse é um Resident Evil 2. Eles não quiseram trabalhar em cima da ideia de que era o antigo refeito. Eles até usaram o termo, Alânio, só pra poder complementar o que você tá falando, eles falaram que era uma releitura. Exatamente. Então, como ele é uma releitura de uma obra, essa releitura existem novas interpretações, existem novas visões. Esse é um ponto que a gente não pode descartar. O Resident Evil 3, se ele não tiver no com o subtítulo aqui, ele é também uma releitura da obra. Então, todas as modificações que acrescentam pra experiência do jogador são muito bem-vindas. O que eu acredito é que, na época, quando saiu o jogo, faltava tecnologia pra transmitir informação dentro do jogo. Você tinha muita coisa que você acabava pegando fora do jogo, nas entrelinhas. Um papel aqui, um papelzinho ali. não era algo que o jogo te entregava ali de forma clara. Então, por conta de limitação tecnológica, você tinha no Resident Evil 2, por exemplo, cutscenes mais curtas, e você tinha que entender o que tava acontecendo ali. E agora a gente tem espaço de armazenamento dos consoles e processamento de sobra pra que os desenvolvedores possam contar a história melhor. O que eu entendo é que o Resident Evil 3, ele traga essa possibilidade de entender um pouco mais a história do jogo, ter mais coisas acontecendo ali. exatamente porque agora a gente tem a possibilidade de contar a história de uma forma melhor. Eu não tenho críticas a respeito disso. A minha crítica seria, por exemplo, se de repente eles mudassem completamente o background da Jill, se eles mudassem completamente as características dela. E, na verdade, até a questão da roupa da Jill, eles já se posicionaram, né? A gente já viu no trailer que vai ter as skins ali clássicas. Então, por enquanto, o que fica pra mim é o questionamento de até onde esse foco na ação vai atrapalhar na experiência do jogador de estar jogando um jogo de sobrevivência. Eu confio bastante no trabalho dos desenvolvedores, porque pra mim o Resident Evil 2 Remake, apesar da bagunça no lore que eles fizeram, pra mim foi um jogo, assim, espetacular. E eu confio que eles vão fazer da mesma forma com o Resident Evil 3 Remake aí. Mesmo com esse foco maior na ação que eles estão comentando, eu acho que eles vão conseguir equilibrar bem as coisas. E uma prova de que eles estão respeitando a essência, pelo menos com os personagens, é que eles comentaram que a Jill, eles não mudaram muito o design dela, porque eles sabem que ela é uma personagem popular entre os fãs. E com relação ao Carlos, por exemplo, eles mudaram bastante a aparência dele, né? O Nemesis também, que ele tem aquela narina gigante lá agora. Desvio de sete. Exatamente. Mas o Carlos, eles já comentaram, inclusive, nessa entrevista, que o temperamento forte dele continua da mesma forma, entendeu? E como a Alain nos falou, a gente vai ter as skins clássicas aí como bônus de pré-venda pra galera que quiser tê-las e jogar com elas. Então eu acho que eles vão sim respeitar a essência do Resident Evil 3, entendeu? Pros fãs mais árduos aí também. E vão adicionar coisas que vão simplesmente incrementar mais essa aventura, essa jornada nossa aí. E eu estou bem curioso pra poder ver mais a respeito, ver mais o gameplay, ver mais do Nemesis, entendeu? A gente teve aquela demo do Resident Evil 2 que eles liberaram logo depois aí, que tem um trecho lá, que tem o easter egg do Nemesis gritando stars, que meu amigo, tenso. Tá tenso o negócio, entendeu? Eles conseguiram deixar o grito do Nemesis mais aterrorizante do que ele já é. Então imagine o nível de cagaço nesse jogo. Eu tô muito empolgado, quero muito jogar. Mas então é isso, meus amigos. Acho que a gente já comentou tudo que tinha pra documentar aqui. Lembrando que o jogo está 90% pronto já. Ou seja, ele está no estágio bem adiantado já de desenvolvimento. Ele só tem que terminar algumas coisas, por aí e tudo mais. Então não vai haver adiamentos. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou, sobre esse foco na ação, sobre essa adição de coisas no modo história aí, pra poder incrementar mais essa nossa aventura. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. Não se esqueçam, novamente, deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder uma indicação dos próximos vídeos, e ativar o sininho